Olá, meninas! Já está vendo o meu terceiro trabalho em DVD e finalmente, depois de dois dias de gravação, foi muito trabalho, mas deu tudo certo, ficou muito bonito, vocês vão adorar! Estão aqui os 12 modelos que eu preparei para vocês, passo a passo. São modelos diferentes, espero que vocês adquiram, vocês vão gostar muito, está muito bom. Eu tenho também os pincéis que vocês podem adquirir comigo, são os pincéis que eu uso para fazer os desenhos, eu trabalho com eles há muito tempo, são pincéis que eu mesmo adapto. O meu contato está aí na tela, é só vocês me procurarem. Tem também um pacote, agora com três DVDs e também os três pincéis, que vai ficar num precinho bem legal. A técnica está aqui, agora depende muito de treinamento, que vocês treinem bastante. E adquirindo o meu DVD, eu agradeço, se você gostar, divulgue aí nas redes sociais. Um grande beijo, um abraço super apertado da Zuckele Gira. Tchau, tchau.